Como é que eu vou me gerar? Vou pegar de surpresa. Não, na verdade eu tô aqui com as palavrinhas aqui, mas... Ah, eu tenho que saber o que é cada palavra? Não, tu vai ter que saber pronunciar. Oi, gente, tudo bem? Quanto tempo, né? Meu Deus do céu, novamente no canal, né? Finalmente! Ô, papai! Com o meu papis! Oi! E eu vou fazer um teste com ele, porque na verdade eu vou fazer esse vídeo bem diferente. Eu até já gravei esse vídeo, só que eu vou fazer um jeito diferente, porque eu acho que fica meio sem graça do jeito que eu fiz antes. E é um teste de pronúncia, então não se preocupe se você não souber um monte de palavras, se vocês não souberem também, porque eu já peguei umas palavrinhas que elas têm essa combinação de letras, que é a letra O, U, G, H. Só pra complicar a minha vida. Atua de todo mundo! Então, assim, pessoal, vocês vão ver a palavra I, e aí vocês vão tentar pronunciar, tá? Mas já vou dizendo que não tem lógica o negócio, tá? Tá legal! Como é que a letra O é em inglês? O? Não, nada a ver, irmão. Não, a letra O é em inglês, como é que é? O. 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 A letra U. U. A letra G. G. Yes! A letra H. H. É isso aí, very good! O velho sabe tudo. O velho sabe tudo. Vamos lá, pai, então você vai ver ali, tá numeradinho aqui, tá? Ah, tá legal. Como é que se fala a primeira? Vocês vão ver aí, e aí vocês vão tentar pronunciar, tá? Vamos lá, como é que se fala a primeira aqui? Dog. Dog? Dog. Nossa, bem diferente. Nossa senhora. É. É. Dog. 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 Então você vê que esse O, U, G, H e tudo isso fica OU. Dog. Tá? Dog. Já vi que vem pegadinha aí, tá? Tá, vamos lá. Segunda, como é que é? Pode pensar um pouquinho, tá? Pro pessoal também pensar aí como é que eles falaria essa palavra. Talk. Dog? Dog. Pô, mas ficou dog, agora vai ficar tog. Ou toe. Ou toe? Ou toe. Seguindo a lógica de do, vai ser toe, né? Exatamente. Só que, não. É tough. 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 Nossa. Esse G e H fica com som de F. Tough. 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 Então a primeira é do e a segunda tough. Tough. Tá, vamos lá. A terceira, olha bem pra palavrinha. Como é que você acha que é? Cow. Cow? Cow. 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 É vaca. É cold aí? É cold. Tipo do, cow. Cow. Exatamente. Faria todo o sentido, mas só que não. É cough. Cough. Aí esse O, U, G, H tem som de off. Off. Tá, então a primeira é, repeat guys. Dough. Dough. Tough. Cough. Cough. Ou seja, nada a ver até agora. É, errei tudo até agora. Nada a ver, irmão. Tá, mas vamos lá. A quarta. Bom, essa tem que ser bow. Ó os cachorros. Ó a cachorrada. Bow. Bow? Bow. Bow. Tá, você tá ainda no dow, né? Sim, tá no dow. Tá ainda na primeira. Exatamente. Pai, não. Não. Não é. Não é. Gente, pasmem. É bow. Bow. What? What the fuck? Então isso no inglês é muito louco, minha gente. Porque ela não faz sentido, na verdade, né? É, exatamente. É bow. 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 Nada a ver, né? Aham. Tá, mas vamos lá, gente. A esperança é a última que morre. Sim. A quinta aí. Como é que você fala? Essa é barbada. É? Row. Essa é barbada. É barbadinha. Mamão com açúcar. É verdade. Não é row. Não é row. Não é. Essa segue a lógica da segunda, que é tough. Então fica... Rough. 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 Aham. Agora vem uma. Calma. Vamos lá. Então a primeira é... Repeat. Dough. Dough. Tough. Tough. Cough. Cough. Bough. Bough. Rough. Nada a ver, né? Nada. Tá, agora essa começa com TH. Olha o dilema. E tem esse enigma do O, U, G, H, né? Thow. Olha, quase, pai. Olha, sério? É que assim, o TH tem duas pronúncias, tá? Sim. Tem um TH desvaziado, que foi esse que você fez, que é th, th, th. É fala thopa. 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 É esse th, 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 né? Que não tem vibração aqui. Se você colocar a mão, faz. Vibrou? Não. Não, né? Então esse é o TH desvaziado. Só que na verdade, esse TH aqui é o voseado. É como se fosse o Z com a língua presa. Fala zebra com a língua presa. Vebra. Vebra. Vebra, faz. Vebra. 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 Esse vibra. Então esse é o TH voseado. Então é o TH voseado aqui. Thow. Aê! Very good! Thow. Rippie, guys! Thow. 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 Não, não é Z. Desculpe, desculpe. Thow. Aí, exatamente. Thow. Então vamos lá, eu vou te dar certo essa, tá? Tu só errou a TH, mas vamos lá, próxima, olha essa. Essa eu vou matar de barbado. Vai, então, calma, deixa o pessoal falar e... Enough. Very good! Palmas para ele! Pessoal, mãe, tá mandando ver ele aqui, acertou duas até agora. Você pode falar enough com som mais de I ou até mesmo com som mais de E mesmo, tá? Enough. Enough, enough. Então esse O, U, G, H tem som de UF. Ok. Ah, vamos lá, essa aqui eu adoro, gente, adoro. Vocês estão vendo aí, tentem falar também, tá? Como é que é, pai? Out. Out? É. Quase. Out. Out? Vai lá mais uma chance. Out. Vou voltar pelo out. Vai, não, mas não. É, out. 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 Na verdade, depois desse out vem o to. Normalmente o pessoal fala ora. 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 Mas sozinho assim é out. Out. Vamos lá, nove. A nove eu amo, gente. Agora tem tzinho no final, vocês estão vendo aí? É o O, U, G, H, T. Só tem o T no final. Como é que fica essa nove aí? Drought. 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 Pessoal, eu quero saber como que vocês estão se saindo, hein? Se vocês estão acertando, porque vão ser dez no total. Então, eu quero que vocês deixem aqui nos comentários como que vocês estão saindo. Quantas vocês acertaram? E não tem problema se vocês não acertaram nenhuma, porque todas são realmente pegadinhas. Vamos lá. Então, essa você falou que era? Drought. Drought. Na verdade é drought. 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 Bizarro, né? Drought. 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 Bom, agora últimas aí, a gente só desceu ali, é THzinho também. Isso é barbadinho. É? Como é que é? Nossa. É barbadinho. Como é que é, pai? Drought. Como? Drought. Aê, acertou! Aê, que valeu, que valeu. Drought. 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 Com aquele TH desvaziado que eu expliquei, né? Que não vibra aqui. Drought. Fala. Drought. É isso aí. Mais uma vez? Drought. Ah, guriê. Então tá, vamos lá. Vamos fazer uma repetição de todas elas agora, tá? Vamos lá. Dough. Dough. Tough. Cough. Cough. Bow. Bow. Rough. Rough. Though. Ai, que poder queira. Eu acho que é uma papis. Enough. Enough. Ought. Ought. Drought. Drought. Thought. Thought. Sinistro, né? Nossa. Eu acho que o mais difícil de inglês é a pronúncia, tu não acha? É verdade, eu também acho que é. É impressionante, porque muitas vezes você se perde na pronúncia e você não consegue se fazer entender exatamente por pronunciar. Exatamente. E tem alguns professores que dizem que a pronúncia não é importante. que você concorda com isso? Nossa senhora, não é nem um pouco, nem um pouco. Imagina, né? Se você fala uma palavra tipo enough, enow, ou enow, ou enogue. Ninguém vai ter a mínima ideia do que você quer dizer. Então, eu acho que as pessoas confundem sotaque com pronúncia. É verdade. Sotaque, realmente você pode ter sotaque, mas se você estiver pronunciando corretamente, não tem problema você ter um sotaque, mas você está pronunciando direitinho, né? Exatamente. Agora, essas palavras realmente são confusas, né? São, porque é muito TH, G, U, UH, U, G, H, que não tem pronúncia. Thank you, papi. Disponha, filhinha querida. I love you too. Beijo, pessoal. Bye. Bye. Bye.